Olá, viva! Bem-vindo ao episódio número 27 deste desafio de 31 dias, 31 vídeos. E no dia de hoje, no vídeo de hoje, vou trazer aqui um tema que é muito interessante para todas aquelas pessoas que querem dar um passo e ter uma presença online. Esta presença digital obedece aqui algumas questões que são importantes ter em conta, principalmente no que é importante ter numa fase inicial em termos de presença digital. Mas antes de passar para o tema principal de hoje e já com alguma ligação, queria deixar uma mensagem a todas aquelas pessoas que têm muito receio pela exposição. Consideram que a internet dá-nos uma visibilidade enorme, que retira-nos privacidade, que nós estamos sempre a ser colocados em causa em relação a tudo aquilo que dizemos ou fazemos e tudo isso tem alguma validade para as pessoas que têm algum receio em relação àquilo que é a imagem e ao tipo de crítica que poderão ser alvo num determinado momento. Aquilo que eu costumo dizer e aquilo que eu tenho sempre em mente quando estou a dar estes passos de presença digital, que é não fazer grande referência a essas críticas, principalmente às críticas destrutivas ou às críticas só por si. Eu gosto de aceitar algumas sugestões, principalmente aceito de pessoas que já têm um nível mais avançado. Quando alguém tem uma presença digital já afirmada e me dá alguma sugestão em relação a algum aspecto menos positivo daquilo que é o meu trabalho nesta altura, eu agarro com grande interesse porque é uma opinião de alguém que já tem um nível mais elevado de presença digital do que eu. Quando essa crítica é feita por pessoas que nem sequer têm presença digital, então torna-se difícil de que eu a aceite da melhor forma, porque eu tenho a perfeita noção de que neste processo, que é um processo lento, nós temos que aprender bastante e sei que há alguns erros que são normais e naturais de quem está a fazer esta evolução e se o conselho vier de uma pessoa que já tem resultados em relação àquilo que é a presença, ela será muito mais válida do que se for dada por uma pessoa que não tem sequer a presença digital. Não é que essa opinião não tenha que existir, pode existir, a forma como nós valorizamos esse tipo de crítica é que poderá ser mais produtiva, mais importante para aquilo que é o nosso trabalho. E por isso mesmo, a todos aqueles que acham que ter presença digital é manchar um pouco a nossa imagem, então isso é o que nos acontece todos os dias e nós não vamos ficar fechados em casa para não ter algum tipo de exposição. E nós, enquanto professores, temos essa exposição diária para um público que é relativamente curto, mas que se abrange as famílias, ele cresce muito rapidamente e de forma exponencial. E nós temos essa visibilidade sempre, sempre presente. E é importante nós sabermos lidar com estas questões da presença digital e devemos sempre tentar fazer, claro, um trabalho com a maior competência que for possível, sempre do que estamos sempre agarrados e sujeitos a algum tipo de erro que poderá existir. e esses eros são naturais, são momentos de aprendizagem e eles têm que forçosamente existir, seja qual for o nível em que nós estamos e seja qual for a área em que nós estamos. Então esta presença digital é algo que em 2021 eu vou trabalhar um pouco, vou tentar criar alguns conteúdos online para poder ajudar algumas pessoas, principalmente no que se trata de professores, professores, professores que querem ter uma primeira abordagem a esta presença digital e que vão precisar de algum apoio e esse apoio será tudo aquilo que eu puder dar em relação àquilo que é a minha experiência nos últimos três anos. E por isso mesmo vamos trabalhar um pouco dentro daquilo que será a presença digital. E quando falamos em presença digital, muitas pessoas perguntam e questionam-se naturalmente para que é que eu quero ter presença digital? Por que motivo é que eu vou largar o meu conforto e passar a ter uma presença digital que me vai exigir um trabalho extra? E então aqui para esta pergunta existem várias respostas. Uma delas é que se nós não queremos evoluir e não queremos mudar, então mantemos tudo como está. E aí tudo bem e ficamos por ali e não vamos ter preocupações nenhumas com aquilo que é uma presença digital. Por outro lado, se nós queremos evoluir e acompanhar aquilo que é a evolução natural da sociedade, então é certo que esta presença digital é algo que existe nas mais variadas áreas da sociedade. E nós, enquanto professores, não podemos ficar à margem dessa sociedade. Nós temos que acompanhar, temos que conhecer como é que o mundo está a evoluir para que possamos passar essa mensagem também aos nossos alunos. Mas para além desta questão direcionada especificamente para os alunos, ter presença digital é uma forma fácil e rápida de poder partilhar conteúdos com outros colegas das mesmas áreas disciplinares, partilhar boas práticas com exemplos de atividades ou de projetos desenvolvidos no seu contexto disciplinar ou no contexto da escola. Poderá ser também uma forma de poder ajudar outros colegas da mesma área ou de outras áreas com algum know-how que existe por parte dessa pessoa. Poderá ser uma forma de rentabilizar todo o conhecimento, toda a experiência através da criação de cursos online. Existe uma infinidade de possibilidades que esta presença digital nos traz enquanto utilizadores ativos e produtivos no mundo digital. Por isso mesmo há aqui alguns aspectos que são muito importantes quando nós falamos da presença digital. O que é que é necessário ter numa fase inicial para nós termos reforçado esta nossa presença digital. Então há aqui quatro pontos que eu considero que são muito importantes para quem quer dar os primeiros passos para ter uma presença digital. Naturalmente que não conseguiremos ter todos estes pontos a funcionar em simultâneo de uma forma imediata, será algo que se vai construindo progressivamente. E a partir do momento em que nós começamos a produzir conteúdos para termos esses conteúdos publicados online, então nós começamos a ter um conjunto de situações que vão fazer a projeção, a propagação, a divulgação desses conteúdos na nossa rede. E isto porque nós sabemos que existem muitas pessoas que utilizam formatos diferentes de acesso à informação. Então o primeiro e aquilo que eu acho que é um dos mais importantes quando damos um primeiro passo para a nossa presença online é ter um blog ou um site. E este ponto de partida poderá ser logo um monstro para algumas pessoas. Eu quero dizer-vos e posso garantir-vos que neste momento, em 2020, que é o momento em que estamos, criar um blog ou criar um site é das coisas mais simples que existe. Com os assistentes de criação nós em meia hora temos um blog criado ou temos um site criado. Naturalmente que é um site que não vai ter ainda os conteúdos, mas a estrutura desse site já está montada. Nós só temos que depois adicionar conteúdos e é muito simples. Então o ponto de partida será a criação de um blog ou site onde no formato de texto ou multimédia nós podemos colocar os nossos conteúdos onde podemos ter um espaço de concentração será o nosso espaço central de presença digital. Então o blog ou o site é fundamental para que nós tenhamos uma presença digital. Depois, em segundo lugar, vem aqui uma plataforma que eu considero que é fundamental atualmente, que é o LinkedIn. É uma rede social profissional onde nós podemos ter a divulgação dos nossos conteúdos e onde vamos criar uma rede de contactos em áreas que estão mais ou menos ligadas à nossa área principal ou não. Apesar de parecer que poderá ser uma rede e às vezes é divulgada como tal uma rede de procura e oferta de emprego, não o é. É uma rede de contactos profissionais e nesta rede de contactos nós vamos conhecendo algumas pessoas e poderemos criar parcerias, trabalhar em conjunto e criar aqui algo de muito interessante no ponto de vista profissional nas nossas áreas. Então o LinkedIn, criar presença digital no LinkedIn é muito importante. E criar esta presença digital não é apenas criar a conta no LinkedIn. Será depois toda a estratégia de utilização desta plataforma de divulgação dos conteúdos que estão associados ao LinkedIn. Então é muito importante ter a presença no LinkedIn. Em terceiro lugar, vem aqui as redes sociais. E quando me refiro às redes sociais, não estou a falar porque eu sei que há muitas pessoas que são um pouco... negam bastante a utilização das redes sociais e estão no seu direito. Mas as redes sociais poderão ser utilizadas de duas formas. Ou de uma forma mais pessoal, onde temos a nossa rede de amigos, de familiares, de pessoas com quem nos lidamos habitualmente. Mas depois podemos ter uma rede profissional, ou seja, utilizar as redes sociais com uma perspectiva profissional. E eu considero que na questão pessoal, naturalmente tem que haver aqui alguns cuidados e não deve haver um exagero naquilo que é a visibilidade que nós damos a tudo aquilo que nós fazemos. De qualquer forma, ao nível profissional, nós podemos ter uma visibilidade diferente. E a partir do momento que temos esta presença digital, as redes sociais tornam-se importantes para fazer chegar o conteúdo a outras pessoas. E nestas redes sociais, dependendo do público-alvo que nós queremos, com quem nós queremos comunicar mais facilmente, nós podemos escolher o Facebook para, neste momento, as pessoas com média de idades mais elevada. Depois temos o Instagram, que é intermédio. E temos o TikTok, que é para os mais novos. E dentro destas redes, de acordo com aquilo que poderá ser a nossa estratégia de presença digital, nós podemos utilizar e devemos utilizar as redes sociais para conseguir fazer chegar a nossa mensagem às pessoas. Então, podemos e devemos utilizar estas redes sociais na nossa presença digital e não como uma forma de divulgar tudo aquilo que é a nossa privacidade. Não é esse o objetivo. O objetivo é apenas fortalecer esta nossa presença digital. Por último, aqui nesta lista, não é uma lista definitiva porque existem outras formas, eu coloco algo que eu considero importante. O canal YouTube. E o canal do YouTube, o YouTube, neste momento, é das plataformas mais utilizadas a nível mundial. O formato de vídeo tem uma força muito, muito grande neste momento. E, por isso mesmo, eu considero que ter uma presença no canal do YouTube é algo de muito importante ao nível da presença digital. E este canal do YouTube pode ser utilizado de diversas formas. Pode ser utilizado por um professor, por exemplo, para ter alguns conteúdos, algumas noções, alguma forma de explicação ou algum tipo de enunciado em formato de vídeo e que possa ser disponibilizado através das várias presenças na internet. Ou poderá ser utilizado com o intuito de produzir conteúdos para chegar a outras pessoas. Mais ou menos ao género daquilo que eu vou fazendo no meu canal do YouTube, onde tenho este desafio também em categoria. Mas, de qualquer forma, é um local onde eu vou colocando algumas dicas, alguns vídeos com ajudas para as pessoas que estão a utilizar as tecnologias e que querem resolver determinados problemas. Então, eu estou a utilizar o canal do YouTube como forma de poder chegar às pessoas num formato diferente. Naturalmente que tudo aquilo que é produzido no canal do YouTube é depois propagado nas outras presenças digitais que nós podemos ter. Poderia acrescentar estes quatro itens de presença digital e poderá ser considerado um primeiro passo para esta presença digital. Poderia acrescentar aqui, por exemplo, a criação de um podcast. E o podcast também, em crescimento no nosso país, poderia ser também uma forma de poder chegar às pessoas na internet. Então, este era o tema que eu trazia hoje. Eu creio que esta presença é muito importante. É uma forma muito fácil e rápida de podermos partilhar conteúdos com outras pessoas, de poder chegar a outras pessoas. Ao fim e ao cabo, aquilo que, por exemplo, é o meu trabalho neste momento na internet era um pouco daquilo que eu fazia nas escolas. Naturalmente que o público que eu conseguia tocar era um público bastante reduzido. e neste momento, através dos vários espaços que eu tenho online, eu estou a chegar a muito mais pessoas. Estou a chegar a pessoas de Portugal, estou a chegar a pessoas de Angola, de Moçambique, de todos os países de língua oficial portuguesa. Portanto, aquela partilha que se restringia àquele núcleo de pessoas na escola foi ampliado de uma forma enorme em pouco tempo, através da presença digital. E este objetivo de ajudar, de partilhar, de poder chegar aos outros, é uma forma bastante interessante com a nossa presença digital. De qualquer forma, e como eu já tenho referido em alguns dos vídeos deste desafio, não defendo naturalmente que tudo seja digital, mas também não defendo que tudo seja analógico. Eu creio que é no equilíbrio entre o analógico e o digital que nós podemos evoluir mais rapidamente, nós podemos e devemos rentabilizar da melhor forma todos os aspectos positivos que a tecnologia nos traz. E, independentemente de algum tipo de negação em relação a estas questões da presença digital, eu costumo dizer que devemos ter sempre uma abertura de espírito. E aquilo que se avizinha em termos de evolução na tecnologia, irá transportar muitas pessoas para estas plataformas online. E todos aqueles que quiserem abraçar esta transformação, quanto mais depressa o fizerem, mais facilmente depois acompanharão todas as evoluções que estão para vir. E isto é um desafio que todos temos, uns mais do que outros, mas é importante fazer chegar esta mensagem a todos aqueles que já têm alguma vontade de ter esta presença digital, mas que têm algum receio em relação àquilo que é a dificuldade de ter esta presença digital, porque não compreendem muito bem como tudo isto funciona. Então, deverão acompanhar o ano 2021, porque eu vou publicar muitos conteúdos que poderão ajudar-te a ultrapassar esses obstáculos de uma forma muito fácil. Muito obrigado por assistires a este vídeo e se quiseres partilhar estas quatro opções de presença digital com outras pessoas, principalmente com aquelas pessoas que estão naquela fase de querer dar este primeiro passo, eu agradeço e, já agora, faz aqui o gosto na publicação e segue-me no canal do Youtube com o sininho ativado para receberes as notificações quando eu publicar um novo vídeo. Vemos-nos por aí ou num próximo vídeo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto